Brasil É só caramba 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhando pra mim, na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei 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 Pen, pen, pen Pen, 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 pen pen Soca, 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 soca